Então produção, pode deixar rolar. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Boa tarde pra você ligado aqui no NB Brasil. Já começamos com a visitinha em Miami. Em Miami. Isso aí foi esse ano. Isso aí foi esse ano. Fala pro reto, mano. Poder arremessar na quadra do Miami Heat. Quando eu nem pensava em fazer o que eu faço hoje, mano. Eu tava lá assistindo de madrugada final o Ray Allen fazendo aquela bola. Mano, eu tô acreditando nisso. Afinal, do anyway, tantos lances históricos. Lebron James, eu tô aí. A tabelinha só pro pai. Família, isso não tem preço, mano. E esse dia eu tava quente, tá? Vocês sabem que a edição sempre me zoa. Mas isso é armado. Isso é armado. Cash. Isso é armado. Esse vestiário do Heat. É que eu lembro de eu pequenininho amarradão na época de Harlem Shake. Um vídeo clássico do Lebron, Chris Anderson, Birdman, Chris Bosch, Mario Chalmers dançando Harlem Shake nesse vestiário. E aí eu tô aí, pô. Eu lembro que eu... Pô, eu... Me encostei ali na poltrona do Kevin Love, não é? É confortável, viu? É confortável. Aí, ó, ó. Eu escolhi a do Kevin Love porque ele tinha acabado de chegar em Miami. Não ia reclamar. Mano, e esses aí são os troféus originais. Oficiais. Qual é a do rolê, mano? Qual é a do rolê? Ah, mano. Pô, isso aí foi bizarro, mano. Galera, ganha uma camisa. Pique Vinícius Júnior. Pique... Pique esses caras que vão aí... Kaká, Gabigol. Os caras ganham a camisa com o nome. Até tô tremendo um pouquinho, vou confessar. Qual é, mano? Moral demais. E ainda... Neste up, pô. Meu nome e meu número. Esse momento aí... Esse momento aí seria top 5. Seria top 5. Estaria na frente dos 5 momentos que a gente reagiu na semana passada. Que é meu time também, né, família? Mas aí, moleque. O que aconteceu nesse final de jogo aí foi um absurdo. O Miami... O Miami, eu acho que... É, empatou. Empatou o jogo. E aí, eu vou deixar vocês assistirem. Olha a minha mão na amistade. O brabo. Essa jogada foi absurda, mano. Ele perdeu a bola. O Júlio Zvano perdeu a bola. Recuperou a bola e chocou todo errado do corner, mano. Eu acho que foi o... Foi um dos poucos game winners que eu assisti ao vivo, mano. A bola... Que o Júlio Zvano matou. Acho que foi um dos únicos game winners que eu assisti. Iludido. A jogada foi ridícula. Eu acho que você torce pro Miami. A galera fica me gastando, mano, que eu não torço pro Miami, eu torço pro Orlando. É porque vocês têm que entender. Quando eu comecei a assistir NBA, eu me apaixonei pelo Miami Heat. Primeiro 2K que eu joguei, 2K7. Shaquille O'Neal, capa, com a camisa do Miami. Já era, eu me apaixonei. Joguei com o Dwayne Wade. Olha o capitão, mano. The Cap. O Cap finalmente aposentou, né? Você é louco, mas ele... Não, não, não. Esse momento aí... Escuta, só escuta, só escuta. Vocês lembram, né? A gente tava falando do Shaquille O'Neal agora. Mas por isso que temos grandes editores. Exatamente. Um salve pra galera da Zona Norte do Rio. Ainda, meu mano, aquele abraço. Salve pra Belém. Salve pra todo mundo no chat aí. Isso foi... Qual a chance? Ó, o carro parou na minha frente. Qual a chance? Final de conferência. Vai estragar meu take, mano. Aí o cara abaixa a janela e adivinha... Qual a chance, mano? Shaquille O'Neal. O Shaquille. Se eu falo isso sem ter gravado... Se eu não gravo, eu não contava essa história. Fiquei em choque. Porque ninguém ia acreditar em mim. Moleque, ele fez assim, ó. Tipo... Ele me viu gravando. Moleque, qual a chance, pô? Incrível, tô sem palavras, mano. E aí... Moleque, esse dia aí... Esse dia aí... Ele tava do meu lado depois ali. Esse dia foi um absurdo, mano. Cara, é impossível... Fazer um top 10. Tipo assim, dos momentos... Dos melhores momentos. Aí, mano, muita gente... E eu... Eu vou me criticar. Como é... Por que eu não falei com o Shaq, mano? O Grêmio agora tá na casa? Eu acho que ele ia lembrar, meu. Eu falei... Yo, Shaq. Se eu falasse... Yo, Shaq. Lembra ali na ponte que... Que... Pô, tu zoou o moleque que tava gravando ali... A chegada da arena? Moleque, ele ia lembrar... Ah, mas eu fui muito burro. Mas eu tava em choque, família. Pô... Se... Papo reto, mano. Se bota aí no meu lugar, mano. Final de conferência, mano. Você na beira da quadra. Esse momento aí foi sinistro. Porque aí estamos falando de LeBron James. É o King, Pô. A gente tava no meio da quadra do Clippers. E era duelo de LA. Os dois times já aquecendo. Mano, foi muito... Foi muito louco essa viagem, mano. Salve pra Hortolândia. Aquele salve... Nick. É nóis, meu mano. É nóis, Juan Carlos. Salve pra galera do Paraná. Tamo junto. Quando o Caio vai conhecer o LeBron? Mano. Foi a... Terceira vez que eu encontrei... Que eu passei... Que eu cruzei com o Michael B. Jordan. Creed, Creed. Creed 4. Aí, ó. O que aconteceu? A gente tava de azul no dia. A gente era Clippers. Se o cara não bater na minha mão... Então, a gente tava ali pra cumprimentar, bater na mão na volta do intervalo. Na volta dos jogadores, moleque. Tomei uma porrada no pulso do Zubac, mano. E tava saindo só o jogador do Clippers. Tranquilaço, é isso. Vai passar o Ash Brook. Vai passar o Kawhi. Mas eu não sabia, mano, que... Ó o Batum. O Mano Batum. Que a saída do... Aí, ó. Eu nem me toquei, mano. Eu nem me toquei, mano. Saiu um cara do Lakers. Tava todo mundo saindo do mesmo lugar. E eu não me toquei. Se saiu o amigo Malik Binzle, é porque vai sair o Lebron. Kawhi ignorou. Tá bom, Kawhi. Eu te amo. Moleque, aí vem o Lebron e o James, mano. Ô, produção. Quando... Quando... Pausa. Pausa aqui. Aí. O que você faria se você tivesse a essa distância do homem, do rei, do king? O que você faria, mano? Ali eu tinha... Quer dizer, aquela fitinha ali não me impediria de dar um abraço no homem. Mas, obviamente, educação, respeito. Mas que loucura. Olha, eu tava... Não, eu fiquei mais perto ainda, produção. Pode deixar rolar. Eu fiquei... Moleque, era só ele... Aí, ó, ó. Nossa, mas muito perto, mano. Olha isso, mano. Imagina você ver o Lebron dessa distância, irmão. Moleque, tá rasgando a camisa do... O bíceps do homem. Moleque, absurdo. Absurdo. Não foi nada demais. Né? Ele nem olhou pra mim. Nem olhou pra ninguém, na verdade. Porque o Clippers... Pode deixar rolar enquanto a gente vai resenhando, produção. Mas... Se botem no meu lugar, mano. O que você... O que vocês vão sentir, mano? Eu não tava conseguindo nem... Mentira. Raciocinar. Mentira. Parecia mentira mesmo, mano. Come on, Shooter. Olha o Shiruda. O Shiruda é meu parceiro, mano. Peraí, peraí, peraí. O Shiruda é meu parceiro, pô. Vacilou comigo. Moleque, juro que... Fiquei até meio sem... Eu achei que era só o Clippers, mano. Minha cabeça ficou uma bagunça, mano. Moleque, fiquei cara a cara que lembrou, mano. O chat brinca muito. Bizarro, mano. Isso aí foi muito... Moleque, é impossível. É impossível fazer o top em melhores momentos. A galera do Alexis teve a oportunidade de entrar na quadra. E ser os caras... Ser cheerleader. Isso aí é a imagem do League Pass, mano. Papo reto, família. É muito momento que eu vivi, mano. E... Tudo por causa de vocês, mano. Essas oportunidades aí... Eu sou um mero... É isso, família. Uma mera figura que representa o sonho de vocês. E eu sou abençoado. E vocês me escolheram pra ser esse cara, mano. É certo. Papo reto, eu espero que eu esteja... Os representando bem. E fazendo vocês sentirem isso comigo. E apesar de estarem longe... Olha o tamanho dessa suíte, né? Na medida do possível isso comigo. Dá pra plantar a bananeira aqui. Dá pra plantar uma bananeira aqui. Dá pra plantar uma capoeira. Dá pra plantar uma capoeira, ó. Aí, ó. É... Moleque, muito espaço. Olha o tamanho disso aqui, mano. Isso aí era uma suíte. Na NBA. Essa aqui é de longe a mais absurda, a mais virtuosa. E olha essa arena em purple and gold. Muito top essa aproximação que tu conseguiu desse desastre. Sonho de qualquer fã. É isso, Juan Carlos. Ah, não, mano. É... Tenho certeza que muitos de vocês ainda vão conseguir viver esse sonho. Tá cada vez mais fácil. Mesmo de longe de você se aproximar da liga. Das estrelas. O que já aconteceu aqui, mano. Aqui, aqui. Tanto de evento que a gente tem hoje no Brasil. NBA Park em Gramado. É muita... Várias NBA stores. Lógico que eu ia fazer isso, mano. Óbvio que eu vou fazer, filho. Que eu não vou perder essa... Caraca, eu tô falando a mesma coisa que eu falei, né? É que isso aqui é muito... Eu tenho que fazer um quadro disso aí, mano. Tô focado em tomar. Pô, aí, galera. A produção apelou no top 5 hoje, mano. Eu fiquei assustado, velho. Ó, mas isso aí... Então eu falei besteira. Porque isso aí foi o último episódio da temporada. Sem ser a última, a outra. Final. Boston Celtics e Golden State. Fredão colou. Fredão colou. Com receio de ser hostilizado. Mano, isso aí foi muito louco. Foi realmente um show à parte aqui, né, mano? Que legal, cara. Vou assistir, vou assistir. Faz tempo que eu não assisto esse vídeo. A pipoca, a cerveja, tudo, velho. Comecei a acompanhar o Baixete por causa de você. Que isso, meu mano? Murilo. Satisfação. Fico feliz demais, irmão. Ah, filho, eu vou chorar hoje. O Lebron já sabia que ia perder. Por isso, a tensão ao entrar. Ele tava bolado. Mano, esse foi o dia que eu... Que eu arrepiei. Vou confessar pra vocês que eu... Arrepiei mais nesse dia aí. Porque foi a primeira, né? Eu... Eu me emocionei. Senti muito mais essa final do que a que a gente assistiu Miami-Denver. Olha, olha eu torcendo pro Celtics, pô. Eu chorei, mano, na abertura do jogo. Só pelo carpete já é importante. Eu chorei na abertura do jogo, mano. Na apresentação dos jogadores. Primeira final, mano. Ao vivo. Moleque, onde é que a gente tá, família? É complicado, mano. Não tem como. Coração não aguenta. Por osmose, velho. Aí, ó. O único jogo courtside que eu já assisti na minha vida foi a final. Na nossa vista é essa aqui, mano. Galera, eu tô tremendo. Moleque, o Bill Walton tava do meu lado. Eu nunca fiquei tão perto. Na final, é doideira, mano. Em nenhum jogo da NBA na minha vida. E eu estou em Boston nas finais da NBA. E esse time chegou. Tava maluco, mano. Moleque, parece que você tá assistindo o 2K. Tá ligado? Quando tu tá no banco que tu consegue assistir. Moleque, eu tava me sentindo assim. Lenda. Não parecia ser de verdade, mano. Rapo reto. Ó o Nathan também. Comecei a entrar no mundo do basquete por causa desses vídeos aí. Pô, moleque, não tem como. Isso aqui é pra vocês conseguirem ver, às vezes, um outro lado, né? Que vai além aí dos jogos, dos programas. A NBA, mano. Por incrível que pareça, vai além do espetáculo que aí enquadra, mano. É uma experiência absurda, mano. Eu sou apaixonado por esse esporte, por essa liga, mano. Esse aí é o último produção? É o quinto? Ou é o quarto? Caio e Fred zicaram o Celtics. Que isso, meu irmão. Agora o Curry decidiu destruir a final na United Ring Season pensando em mim e no Fred. Ele falou assim, ó, o Fred e o Caio estão ali. Vou dar show pro homem. Beleza. Se você acha que foi isso, eu vou aceitar, né? Que moral é essa? Então, galera, é o último momento desse nosso compilado, mano. O que... Até onde a gente tinha entendido nesse dia era a noite dos fãs internacionais em Phoenix. Então, eles usaram o grupo do Alex, que tinha gente de Bahamas, inclusive de onde é o Andre Aiton. Tinha um monte de europeu, tinha o Brasil. Pra ser... Apresentado com um jogador. Então, Devin Booker representando o X do país X. Eu achei que ia ser isso. Eu achei que eu ia ficar na beira da quadra balançando a minha bandeirinha e assistindo, assistindo. Eu não estava pronto pro que ia acontecer, mano. É o Brasil, galera. Esse é o Brasil. Eu estava me sentindo no filme, moleque. Tudo apagado. Caraca! Esse momento é surreal. Eu estava me sentindo no jogador. Eu fui um jogador do NBA por um dia. Todo mundo filmando. Estava me sentindo no jogador do NBA por um dia. Moleque, isso foi absurdo, mano. Aí eu apareci no telão. Aí eu achei que era isso. Acabou. Já estava feliz. Já ia chorar do mesmo jeito. Aí o Mikael Breeds veio correndo na minha direção, mano. Moleque, isso é muito bravo. Eu me senti um jogador do NBA por um dia, mano. Moleque, bate aqui, mano. Deitada. Vamos! E aí o homem desaba, mano. Você não choraria, mano? Ou você... Ou se você for uma pessoa normal, com coração, com sentimentos. Ou você ia chorar. Ou você ia passar mal, desmaiar, né? Você ia falar me segura. Ia cair no colo do Michael Breeds. Ou você ia ficar com medo e falar não quero mais. Me tira daqui. Eu acho que qualquer uma dessas três reações aí diferentes, você seria maluco. Papo reto. Eu chorei muito. Chorei muito. Papo reto. De novo. Isso aí foi na segunda temporada, desde que eu comecei a estar junto com a NBA Brasil aqui. Pô, ainda ganhei um abraço do Gorila, pô. Ele é bravo. Moleque, se tem uma coisa que me pega é mascote da NBA. Eu gosto muito dos mascotes, mano. Mas nessa época aí, mano, não tinha... Não tinha acontecido tanta coisa assim quando se trata de momento de interação, né? Moleque, eu fiquei chorando por muito tempo e eu não conseguia ver o jogo, mano. Bizarro. Bizarro. É impossível fazer um top 10 desses momentos. A gente reagiu a 5 na semana passada. Eu acho que eu deixaria esses 5 aí como top 5. Acho que ficaria justo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto